As polícias civil e militar deflagraram na manhã desta quinta-feira uma grande operação na região com o objetivo de combater organizações criminosas relacionadas ao novo cangaço. Na operação, intitulada pela polícia como Caixa Forte, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. A operação começou em outubro do ano passado, após o furto ao Banco Bradesco, na cidade de São João do Caiuá, na região noroeste do estado, onde diversos indivíduos estouraram a agência e furtaram o cofre. Essa organização criminosa atua em diversas regiões e tinha estreita relação com o novo cangaço, onde os indivíduos dominam parte da cidade a fim de invadir e saquear instituições financeiras. Nós conversamos com a Tenente Railane, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem mais detalhes. Ontem foi feita a deflagração dessa operação, só que ela já vinha acontecendo desde outubro do ano passado. Foi quando a gente teve aquele evento, aquele furto ao Banco, em São João do Caiuá. Eu não sei se o pessoal lembra, mas a gente fez até uma movimentação aqui na cidade, o 8º Batalhão fez aquele simulado do plano de defesa para furtos a banco durante a noite. E logo na sequência daquele nosso simulado, a gente já colocou em prática essa atividade, porque teve esse furto ao Banco em São João do Caiuá. Naquele dia do furto em São João, a gente conseguiu já colher diversas informações, policiais e viaturas em pontos estratégicos, colhendo essas informações. E desde então, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm trabalhado junto durante esses meses para poder o desenrolar mesmo dessa operação, que finalizou ontem com o cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão. Durante esses meses de operação, foram presas seis pessoas. Quatro em São Paulo, no estado de São Paulo, e duas aqui em Paranavaí, que estavam envolvidas nesse furto de São João. Então, assim, ontem foi a finalização dessa operação. Por vezes, as pessoas nem se lembram mais daquele furto ao banco, mas a Polícia Militar continua apoiando a Polícia Civil desde então, em investigações, em prisões. E ontem, terminamos finalizando com o cumprimento desses mandatos de busca e apreensão. Como eu disse, às vezes a pessoa nem lembra mais que aconteceu aquele furto, mas é para mostrar que a Polícia Civil e a Polícia Militar continuam trabalhando diariamente para a solução desses crimes e para a prisão desses envolvidos.